1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10! A brincadeira na bola é a gente improvisar, a gente vai fazer o que vem na mão. A minha falta de soltar, não adianta a gente tirar o outro e a gente vai perder. Tá? Dá só a gente brincar um pouquinho. Com o seu bicho, sem fazer a calmação. Ok? Vamos ver. E aí que eu vou pegar aqui. Um, dois, três, já fez. De outro lado. Um, dois, três, já voltaram. Dois. 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 Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti